Salve, salve! Meu nome é Vitor Augusto e estou novamente aqui para trazer um conteúdo sobre a transposição do São Francisco e, infelizmente, uma colocação um pouco inadequada do presidente da República sobre a carcinicultura e a piscicultura brasileira, em especial na região nordestina, em função da presença dele no evento no último dia 26 de junho de 2020. Vai que em qual local do espaço-tempo você está acompanhando esse vídeo, né? O presidente foi lá participar da abertura de um trecho, do trecho norte, lembrando que você tem o eixo norte e o eixo leste da transposição do São Francisco, o eixo norte saindo a partir de Cabrobó e o eixo leste saindo a partir da cidade de Floresta, ambos na margem esquerda do Rio São Francisco. O Terra Negra, inclusive, já esteve lá produzindo diversos conteúdos e, no final desse vídeo, eu vou deixar os cards para você poder acompanhar, beleza? E, como eu disse, o projeto da transposição do São Francisco, que vira e mexe, ele é chamado pelo seu nome oficial, né? O projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias do Nordeste e Setentro Anal. Se você for mais íntimo, pode chamar de transposição do Rio São Francisco. Agora, se você for mais íntimo ainda, pode falar que é a transposição do Velho Chico. E não se engane, esse vídeo aqui não é para ficar criticando o fato do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, ter utilizado a transposição de forma política. A utilização política da transposição já é via de regra desde o FHC. Obviamente, ficou mais intensa durante a Era Lula, quando ele, inclusive, chamou o Círio Gomes para participar da pasta do Ministério da Integração Nacional e ser o grande responsável também, juntamente do Lula, por tirar isso do papel e colocar a obra em andamento mesmo. Além disso, na Era Dilma, nós tivemos uma continuidade da utilização política da transposição de São Francisco e também na Era Temer. Então, é óbvio que uma obra dessa magnitude e que envolve benefícios tão expressivos para a população, apesar dos problemas econômicos, políticos, sociais, ambientais que são gerados a partir da execução dessa obra, mas, é óbvio que os ganhos são gigantescos e, evidentemente, os políticos vão se valer dessa narrativa para poder também ganhar capital político. E, portanto, que fique claro, não é uma birrinha aqui do Terra Negra com o atual presidente. É normal que os presidentes e também governadores acabem se apropriando desse discurso ao entorno da transposição para poder ter ganhos pessoais, ter ganhos personalistas, vamos dizer assim, tá bom? E o que eu queria lembrar a todos vocês é que, de acordo com a ONU, o Nordeste Brasileiro é considerado como um dos territórios esquecidos aqui na América Latina e no Caribe. São territórios que sofrem de forma crônica, com diversas mazelas sociais, como a miséria e a fome. E eu separei para vocês um trechinho de uma excelente entrevista que o Daniel Balaban, ele é diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, então não é uma pessoa qualquer, e deu uma entrevista muito bacana, muito elucidativa sobre a pandemia e o desenvolvimento de diversos problemas econômicos e principalmente como isso afeta o Brasil e o mapa da fome. Então eu separei esse trechinho, dá uma olhada e logo depois a gente volta para continuar o nosso dedo de prós. Há uma estimativa recente do número de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil? Sim, esse número vem crescendo cada vez mais. O Brasil já tem hoje 9,3 milhões de pessoas no ano de 2019 que estavam abaixo da linha da pobreza. Você sabe que a linha da pobreza, o mapa da fome na ONU, ele estipula que acima de 5% da população, ele aparece no mapa da fome. Menos de 5% o país é qualificado como livre da fome. O Brasil, no ano de 2014, ele saiu do mapa da fome. Ou seja, foi algo fantástico pela primeira vez o Brasil no mapa da fome das Nações Unidas no ano de 2014. Entretanto, nós corremos um risco muito sério de fazer com que o país volte a aparecer no mapa da fome das Nações Unidas. Não se preocupe, Daniel. Não se aveste, como já diriam os meus amigos nordestinos, pois a solução veio muito rápido, tá? Então, aquele... Sabe o milagre bíblico da multiplicação dos peixes? Que foi capaz, inclusive, de sustentar 5 mil homens? Pois é, ele voltou, só que dessa vez com um Messias um pouco diferente. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Quanto de tilápia pode tirar por ano? 100 toneladas. 100 mil quilos de peixe por ano, a tilápia, nesse pedacinho do tamanho do campo de futebol. Então, a questão da fome é que muitos falam que você tem como amenizar esse problema e mais ainda, né? Fazer com que o povo tenha uma alimentação sadia e possa, com isso, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. Então, parabéns. Aí, ó, como o presidente falou, tá resolvido, porque os carcinicultores vão distribuir camarões gratuitamente para a população do sertão nordestino. Hum? Só se for, né? Pois é, lá no ensino fundamental, a tia Margarete, na escolinha Tio Mickey, que é a sua professora de estudos sociais, te ensinou há bastante tempo que a desigualdade social é a grande promotora da fome. Pois a população sem acesso à renda não consegue comprar alimentos é algo que é muito simples para a gente. E, nesse caso, quebra o paradigma PAPG clássico malthusiano, né? Do pastor da igreja anglicana, o Thomas Malthus, que teorizou esse paradigma lá atrás, no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, para ser mais exato. E, evidentemente, esse paradigma PAPG foi quebrado. Nós desenvolvemos no mundo uma agricultura moderna o suficiente, capaz de produzir montantes, volumes totais de alimentos, suficientes para atender a demanda das mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. O que nós não temos é uma distribuição de renda capaz de fazer com que as famílias, que estão em uma situação de insegurança alimentar profunda, tenha condições de ter esse alimento. Já que o problema do Nordeste não é a seca, mas sim a cerca, que cerca terra, que cerca água, que é responsável por promoção da desigualdade social e atinge de forma muito aguda o sertão, que promove a miséria, que promove a escassez hídrica e a insegurança alimentar dessa mesma população. Agora, para você que está acompanhando esse vídeo e quer entender mais sobre a transposição, nós produzimos três vídeos em loco. Nós fomos até Salgueiro, nós fomos até Cabrobó e, portanto, a gente desenvolveu três vídeos. O primeiro com as características gerais, o segundo com as dificuldades técnicas e o terceiro vídeo é o vídeo relativo aos impactos ambientais. E eu gostaria de deixar muito claro que o posicionamento do Terra Negra não é contrário à transposição, mas a gente precisa mostrar a transposição por diversos pontos de vista e a gente encontrou nesses vídeos uma forma super legal de mostrar isso. São os vídeos que estão passando no card nesse exato momento. Eu gostaria de lembrar a vocês que, ao longo dos últimos cinco anos, nós produzimos diversas expedições. A gente pega o carro aqui em Belo Horizonte e viaja o Brasil produzindo conteúdo. O problema é que a gente tem um ano e meio de conteúdo que ainda não está disponibilizado no canal do Terra Negra porque a gente não tem dinheiro suficiente para poder pagar o editor. Então, eu queria muito contar com a ajuda de vocês para serem nossos apoiadores aqui no clube de membros do nosso canal. Está vendo esse botão aqui de baixo, o Seja o Membro? Pois é, nos ajude com um cafezinho para a gente poder pagar um editor e liberar todo esse conteúdo que a gente já gravou, tá? Além disso, nós temos o nosso programa do Catarse, o catarse.me barra Terra Negra e, evidentemente, para você que conhece algum pré-vestibulando, nós temos uma plataforma de videoaulas que é o terra-negra.online. Dessa forma, vocês podem ajudar o canal a crescer e continuar desenvolvendo um conteúdo de excelência que está no DNA do Terra Negra. Um grande abraço a todos e tchau, tchau! Tchau!